Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. É isso aí, amigos. Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel. FIFA 22 na área para mais um vídeo rápido aqui de trade para vocês. Vamos lá, vamos lucrar. Murilo. Dá uma olhada nesse Murilo aqui. Existem dois, tá? Eu vou mostrar os dois aqui. Então, o Murilo primeiro é esse daqui, perfeito? Vamos ver quanto ele está aqui mais ou menos. 1.200, 1.100, vamos ver aqui. 1.200, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Vamos ver se ele está 1.000 ou se ele está 900. Aqui é fácil, tá? Aqui é para quem tem poucas coisas. Ó, 28. Consegue vender aqui a 1.000? Mas vamos baixar mais um pouquinho. Pronto, olha lá. 900 consegue vender. Tem um de 850 aqui. Eu vou até pegar. Eu estou fazendo o que com esse daqui? 850? Não, estou pegando a 350 no lance e vendendo, pessoal, a 1.000, tá? Eu posso vender até 900. Ó, vou lançar isso aqui de forma errada, tá? Que eu comprei 850 e lancei 900. É errado, tá? Mas só para mostrar para vocês que dá para você vencer ele mais barato, perfeito? E dá para você vender, ó, Murilo, ó, 350, né? Tem mais aqui, ó, Murilo, aqui, ó, 500. Dá para vender 900, tá? Ó, 600. Aí vem, ó, 350. É o ideal, tá? 350, 350, 450, 350, 350, ó lá, ó. Tem um de 600 ali e vende a 900. Às vezes bate até 1.000 e pouco, tá? Ó, 350, tá, tá, tá. Estão tirando aqui, ó, 500. Posso dar nele? Já não dá mais. Tiramos, né? E aí perdemos um aqui de 550 também. Então, a gente já viu que dá para a gente vender por 900 e sai rapidinho, tá? Ó, 900 aqui, ó, tá, tô no 950. Mas, ó, tem algumas opções aqui. Vamos ver se apareceu aqui, mas, ó, tem 800 aqui agora. Vamos ver se baixou. Vamos ver aqui, ó, 900. Opa, já não tem, ó, tá vendo? Estão comprando aqui a 800, tá? Se eu pesquisar aqui, então, 850, só tem agora esses aqui, ó, dentro do 589. Então, tá vendendo. Se eu pegar aqui, então, ó, pegar alguns aqui, quem tem poucas coins, tá? Pegar aqui e já lançar a 800 ou 850, a gente consegue vender. Lembrando que eu já vendi a maioria por 1.000, tá? 1.200, 1.100. Neste momento aqui, ele tá pedindo aqui 800, 850. Tudo bem, sem problemas. Então, a gente compra 350 e vende a 800 nesse momento. Dá para subir um pouquinho mais para frente. Falei do outro Murilo lá. Esse aqui, sim, muito, é, mais rentável, né? Esse primeiro aqui, ó. Opa! Eu fui no... Deixa eu ir aqui, ó, Murilo. Agora... Agora esse daqui, ó, tá? Vamos nesse primeiro aqui, perfeito? Ó, legal. Esse sim, mais rentável, ele tá mais ou menos aqui, uns 4.200, 4.500. Deixa eu ver 4.600 aqui, quantos tem? Ó, vamos ver 4.400. Ó lá, ó, e 4.400, meu amigo. Preço de venda, tá? Opa, tem um lance aqui. Eu vou subir, porque geralmente eles já colocam no 3.000, ó, 3.000. Tá 4.200, né? Ó, vou subir mais um aqui, ver nas coisas se vai descer. Não, ó, então não tiraram ainda não, hein? Vamos dar uma olhada lá. Vou lá na frente, hein? Ah, agora tiraram, ó. Vamos ver se a gente com a... Tô andando aqui, ó. Tá? O ideal, pessoal, aqui, já é o Snipe, tá? Então, tentar Snipear aqui, ó, mantém aqui e vamos tentar comprar aqui mais barato e já vender. Né? Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui, ó. 3.400, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui, ó. Já foi. Vou lançar 4.400, tá bom? Vamos ver se a gente consegue pegar mais um. Sempre sai. Ó, ai, 4.100 não. Tá? Tá muito ali, o preço, muito próximo do preço de venda, tal. Eu vou deixar esse 4.100 ali. Porém, esse... Vamos tentar pegar... Dá um lance nesse aqui. Tem um lance aqui também. 4 minutos. Ó, já foi embora aquele de 4.100. Então, beleza. 4.400. Vamos só atualizar aqui. Ah, ali, comprei. Então, voltou pra cá. Beleza. 4 e... Pronto, ó. 4.400. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui. Eu só vou dar uma atualizada aqui. Então, beleza. Já não tem, ó. Então, o nosso é o próximo da fila pra ser comprado lá. Perfeito? E aqui a gente pode tentar sniper mais uns aqui, ó. Tá bom? É dessa forma aí. Outro aqui que tá bom é o Remy. Remy. Tá fácil também. Um aqui, ó. Ele é um pouco mais barato, né? Opa. Ah, pessoal. Lembrando que você tem a opção aqui, lógico, de se inscrever no canal, né? Pra você não perder aí os próximos vídeos, né? Então, é simples, ó. Aqui embaixo tem um botão vermelho, se você não é inscrito, inscrito assim, inscrever-se. É vermelhinho. Você clica ali, pronto. Aí você vai ativar ali do lado o sininho. Sempre que a gente postar vídeo aqui, independente do horário, você vai receber a notificação que se você tiver logado no YouTube, né? No seu celular, né? No seu computador, enfim. Você vai receber ali. E a gente desprende o tempo aqui, satisfatório aí, motivado ainda, pra te gravar esses vídeos aqui, pra você poder lucrar. Então, a única coisa que a gente pede, aqui é tudo gratuito, né? Mas a única coisa que a gente pede, não, não é dinheiro, não. Fique tranquilo. É o seu like. Se você puder dar um like, joinha, agradecemos, tá? Ou se não, o dislike também, se você não gosta do nosso conteúdo, perfeito? O importante é você dar o nosso, a sua contribuição, né? Ou dando favoravelmente o like ou desfavorável, perfeito? Mas não fica letárgico aí, não. Ó, aqui o Remy é fácil, tal. Tem lances ali de 1.500, tal. A gente vai ver quanto que ele tá no compre ou na venda aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Tem lances de 1.500? Vamos ver se tem 1.500. Não tem, né? Vamos subir um pouquinho mais. 1.800. Tava na faixa de 2.000. Agora ele está, ó. Já aumentou um pouquinho, tá vendo? Ó. Ele já aumentou aqui pra 3.000? Provavelmente não, porque, ó, 16 minutos. Então, 2.900, 2.800, né? Dá pra gente, é... Meio que deduzir que esteja nesse valor aí. Perfeito? Legal. 2.800, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, pessoal, ó. Saindo aqui só pra ver se ele vai ser vendido por 2.900 ali. Ó, vamos ver aqui. 2.900... Ó, já vendeu, né? Legal. Vamos só ver se ele vai subir pra 3.000 ou 16.000 já foi também, ó. Tá? Então, estão comprando o Remy aqui a 3.000, praticamente 3.000. E aí, a gente já tem alguns aqui que nós compramos. Nós vencemos o lance, ó lá, ó. 1.400, agora tá 3, tá? Compramos agora, tá? Demos o lance e vencemos. Ó, 1.300, ó. 1.200, né? E aí foi, ó. Ai, bom, Murilo, beleza. Ó, mais um aqui, né? Vamos ver se tiraram aquele lá. Ó, tá dado ainda aqui, ó. Vamos ver se a gente vai vencer, vai, ó. Então, tá fácil de fazer, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou lançar pra lá e vamos tentar, então, é... Vender agora por 2.900, né? A gente não gosta de estragar o trade, não. Então, a gente vai manter aqui, ó, 2.900, perfeito? Vamos lá. Tem um já lá vendido a 1.800, tal. Vou vender os demais porque ele subiu, né? Então, vou vender aqui a 2.800, legal, ó. 2.900, 2.800. Eu nunca tabelo no mesmo valor ali, né? Então, ó, a gente vai subindo aqui, né? Tem mais, ó. Tem bastante Remy ali. Vocês podem tentar fazer a mesma coisa aí, tá? O Murilo, a gente já sabe que pode lançar aqui, ó. 900, né? Dependendo do momento aqui, ó. Ele vale até 1.100, 1.200, olha lá, ó. Nós compramos ali, ó, por 300, né? Podemos baixar pra 800, né? Tá no lucro aqui, ó. Perfeito? Olha lá, ó. Mais um aqui, né? E por aí vai, ó. Vou deixar esses outros aí pra eu não perder tempo, perfeito? Ó, 17 vendido. Vamos ver se vai subir coins lá. Aqui eu vou mostrar pra vocês também. Mas se quiser anotar, ó. Dá pra pegar isso daqui também abaixo de 700. Dá pra pegar ali 650, 700, né? E já dá pra vender, ó. 1.100. Mesma coisa. A mesma coisa aqui. A mesma coisa, tá? A gente vê aqui, ó. Já deu certo esse daqui. Se quiserem anotar também, vale a pena. A gente vai dar uma passada por ele. Se eu não conseguir passar, anotem, tentem fazer, tá bom? Ó, um outro muito bom pra Snipe. Já dá pra vender. Perfeito. Jogador veloz. A procura dele é por conta disso. Assim como esses aqui, embora seja mais barato. Esse daqui é interessante, tá? Tem bom ritmo aí. Bom pace, né? Ó, aqui também, ó. Esse é show de bola. Esse aqui sempre, sempre, sempre é bom pra trade, tá? Muito legal. O Murilo vendendo, ó. 1.200. Eu falei. Lembra que eu falei? 350. Ó, vendeu a 1.200. Tem mais aqui, ó. 1.000, né? Aí o outro Murilo ali, ó. 4.400. Já vendeu, né? Ó, o Remy, ó. Já começou a vender aqui 1.800. Esse 1.800 é o que eu... Quando ele estava 1.800. Lembra que eu comprei a 1.300, 1.400. Lancei 1.800 aqui e vendeu. Agora ele tá um pouquinho mais. O Musa sempre com essa mesma foto, né? Aquele... Aquela falha ali no... Acho que é no dente, né? Sempre aqui desde o FIFA... Quanto ali? 18, 17, né? Ó, é... Esses jogadores aqui eu tô em teste ainda, tá? Demoraram vender um pouquinho. A gente pode passar por ele. Mas tô em teste. Mas se quiser anotar também, ó. Legal, tá? Bons jogadores. Ritmo bom. Se subir coins. Estava 17. Ó, 18. Vendeu 1 aqui. Vai subir coins lá, ó. Vamos ver só se é o... Eu tô de olho aqui. Vamos só pra ver aqui. Ah, foi o Murilo, ó. Um deles, tá? Beleza. O Murilo tá vendendo por 800 ali facilmente. Vou até ver se tem mais aqui. Ó, o Remy veio. O outro... Ah, e os outros não. Eu vou lançar 2.900 aqui nesse Remy aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui. 2.800. Vai. Legal. Show de bola. Tá bom? Vamos lá. Vamos passar mais alguns aqui, ó. Ó, 18 vendido. O que mais que tem aqui? É... Bom, vamos ver se ainda tem aqui. Vamos ver se não vendeu. Os meus devem ter lançado mais barato. Ah, lançou um aqui, ó. Há 12 horas. Vai vender logo, tá? 2.700. Tem um aqui. Eu costumo pegar abaixo de 1.600, tá? Vocês viram, né? Eu peguei 1.300, 1.400. Por quê? Ele tá oscilando. Os valores oscilam aqui. Então, ó. Tem que ficar... Tem que tomar cuidado, ó. Tá vendo que aquele outro já foi embora? Ficou só um de 2.700. Mas ainda ficou um, né? Então, pode ser que... Ó, pronto. 2.500, tá vendo? 2.500. Isso aqui é o estraga-trade, né? Então, tem que tomar cuidado. Porque a gente lançou os nossos tudo acima disso aqui, né? 2.800, 2.900. Tem que tomar cuidado. Mas o cuidado, entre aspas, por quê? Nós compramos barato, né? 1.300, 1.400, ali. 1.500, talvez. Então, a gente pode até baixar pra 2. E a gente tá no lucro, né? 2.100. Mas eu não vou fazer isso agora. Até porque já lançou. Vamos esperar passar essa uma hora. Vamos ver se a gente vai conseguir vender. Aparentemente, consegue, ó. Porque um já foi embora. O outro também já foi. Então, agora só ficou os nossos lá, ó. 2.800 não tem. Só se lançarem o mais barato aqui. Então, com certeza, a gente vai vender os nossos lá também, ó. Tem um de 2.900, só um. Então, os de 2.800 tem tudo pra sair nesse momento, né? Tem 18 aqui, logo ele vai. E depois vai os 2.19. Perfeito, né? Enquanto tá indo aí, vamos mais um. Gigou, falei? Vou repetir aqui pra vocês, então, ó. Gigou, né? Vamos ver aqui, ele tá mais ou menos aqui 4 e pouco, ó. 4.200. Vamos descer um pouquinho. Legal. Desceu aqui pra 3.900. Ó, 3.800. Aí você vê, ó. 3.800. Você deu uns lanças legais, ó. Subiu coins. Beleza, tá vendendo, tá? 3.800. Beleza. Vamos tentar dar lance mais barato, tá, pessoal? Mas, aqui a gente tá no lucro. Opa! 3.500. Vou deixar que tá muito próximo do preço de venda. Mas, entraria algumas coinsinhas ali, tá bom? Se eu comprasse aqui esse de 3.500. E ele sai aí de mil e pouco, tá? Dá pra comprar fácil e já dá pra vender. Aqui eu tô no X e B. Você vê que eu não tô nem mudando de tela, né? Praticamente eu tô na mesma tela aqui, ó. Tô no X e B. Tá? Mais fácil, mais rápido, né? Do que aqui, ó. Pra você ver a transição aqui, ó. Só ficou mais um ali. Legal. O ideal aqui no X e B é você manter aqui, ó. Porque aí é mais rápido pra você comprar. Tá bom? Vamos ver aqui se vendeu um lá. Tava 18. Se tiver 19 aqui, já vendeu. Pronto! Vendeu bastante aqui, ó. 23, né? Mas, lá, lá, ó. Subiu. Subiu bem as coisinhas, hein? Com certeza é ele, ó. O Vigo já tava. Vamos ver o que foi que subiu aqui. Então, a gente já viu aqui que foi os Remy, né? Ó, 2.900, 2.800, ó. Vendeu agora, ó. 2.800, 2.900, ó. Legal, hein, mano? Show de bola. Show de bola. Show de bola. Tem até mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, vendeu agora. 1.400, vendeu agora, tá? Tem mais? Deixa eu ver. Ah, vendeu todos. Vendeu todos. Né? Daqui a pouco vem dos Murilo aí. Ah, vendeu todos os Remy. Show de bola, hein, mano? Show de bola. Dá pra vencer no lance. E já lançar, né, mano? Ó. Então, tá fácil aí. O que mais? Não tem segredo, tá, pessoal? O segredo aqui é você dar like. Você já deu? Então, pronto. Não é mais segredo. Já tá revelado. Tem o Vargas. Vamos ver se eu lembro o sobrenome dele aqui. Acho que eu não vou lembrar. Vargas. Quem é o Vargas? O Matias? O Matias Vargas. Esse argentino, né? Deixa eu ver aqui. Ó lá, ó. Opa. Ele tava mais ou menos 1.900. Então, ó. Já passei. Vamos descer aqui 2. Tantantantantant. Pronto, ó. 1.900. Ainda tá. 1.000... Ah, isso mesmo. 1.900. Ó, tem um lance aqui, ó. Tá válido, tá? 1.400. Vai ser, ó. Mais um aqui. E mais. Ó, mais um aqui, ó. 1.800. 1.900. Tá válido, tá? E aí, Snipe, tá? Ninguém tá dando nada por ele. Então, ó. Vai lá no Snipe. 2.000. 2.000. Tem, tem. 2.000 valendo. Aí, você vem aqui, ó. Mantém aqui. E vamos tentar comprar aqui, ó. Legal? Ele sai barato. Você consegue comprar e já vender. Perfeito. Vamos tentar já ganhar aqueles lá e lançar. Aí, tem, eu acho que um bronze aqui. Legal também. Race. Opa. James. Pronto. Olha só. Show de bola. Tava mais ou menos 3.200. 3.100. Ó, ainda tá nos 50. Eu vou baixar um pouquinho. Não, bronze não. Eu vou baixar um pouquinho, ó. 3.100. É. Tá nos 3.100 ali, pessoal. 3.100, tá? Vamos ver aqui, ó. 3 não. Estão dando 3 nele ali no lance. Perfeito. Então, ó. Já sabe. Que esse ouro raro. 3 eu não vou, hein. Mas, ó. Compraria, tá? Apareceu aqui. Ó. Mais um, hein. Quase. Compraria esse raro aí. Mas, é... Eu não vou aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue aparecer um aqui abaixo de 2... Ai, 2.800 não, né, mano? Que tá muito próximo aqui do preço de venda, né? Então, não compensa. Então, tem que... A procura dele tá boa, tá? Mas não compensa 2.800 pra trade, não, né? Vamos tentar abaixo de 2.500. 2.400 pra baixo, né? Opa! 2.800... Não, também. Vamos ver se a gente consegue pegar um barato aqui, hein? Última passada. Depois, ó. Já vendeu aquele lá. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue... É... Comprar mais barato, tá? E você pode tentar por aqui também, ó. Né? Ou já mantém aqui. Sabe que tá vendendo lá? Então, ó. 3, né? Então, ó. 2.500 pra baixo. Já tá satisfatório. Uuuuh! Doido, hein? Subiu coins, vendeu coisa. Vamos lá! Mais um aqui. Vamos ver se a gente consegue finalizar aqui com aqueles que eu falei. NK. NKO. Esse daqui, ó. Tá bom? Vocês viram que tem uma venda lá? Tem. Ele tava mais ou menos 2.700, tá bom? Então, vamos já descer aqui, ó. 2.700, 2.800, 2.900, 3. 3. 2.900, tá bom? 2.900. Vamos ver aqui. Opa, tem um lance aqui, ó. 2.900. Vamos dar um lance subindo aqui. Já deram 2.600 nele. Meu Deus, hein? Saiu aqui 3. 3 vendendo. 2.900. Opa! 2.900 seria o preço, hein, mano, de venda. Então, eu não vou, hein? Vamos tentar. Vamos tentar aqui fazer um snipe dele aqui, tá? Opa! Ai, mais um 2.900. Então, tentem. Opa! Já vendeu um 2.900. Só ficou mais um aqui. Isso? Isso mesmo, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar. Oh! Já vendeu mais um ali de 3. Ixi, mano. Tá bom esse aqui, hein? Se vocês tentaria ali sniper por fora ou aqui dentro mesmo pra fazer isso aqui. E lance também, tá? Lance tá interessante. Ninguém dá nada. Timber! Vamos ver se a gente consegue nele ou não? Vamos ver aqui rapidamente. Pronto, ó. Timber. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Ele mesmo. Deixa eu ver aqui. 3.000, né? 3.000. 52.000. 3.000. Já nem deve ter. Deixa eu ver. Tem um só. Acabou de sair. 3.000. 2.300. Vou dar, hein? 2.500 pra 3. Tá bom. Vou dar mais um aqui. Agora ficou. Vamos ver se a gente consegue. 3.000 vendendo. 2.500 pra baixo. Tá bom. Então vamos ver. 2.100. 2.300. Já deram? 2.400. Beleza. 2.100. Já deram? 2.400. Sobe pra lá. Pra ver. Opa! 2.400. Eita danado! Perfeito. 2.400. 2.900. A gente tenta vender aqui agora. 2.900. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A diferença de 500 aqui tá bom demais. 6. 7. 8. Tá bom. Mas imaginei que fosse 350, né? Agora sim. 800, né? Vou tentar vender os 800 aqui, ó. Pra vocês verem que bonito. Que bonito. Que bonito. Valeu, pessoal. Pra acompanhar até aqui, tá? Vamos finalizando aqui, ó. Vou mostrar as vendas que nós tivemos. Nós vencemos mais uns lá. Aqui tá fácil de subir coins, tá? Tendo tempo suficiente e dá pra fazer. Eu tenho mais outras cartas. Ó, vendeu bastante, hein? Tem outras cartas aqui um pouco mais caras. Ó lá. Opa! Veio um, hein? Ó, a gente pode até, ó. Não vou nem disputar. Mas dá isso aqui, ó. Esse daqui tava mais ou menos agora esqueci. Excessivo Vargas. Ele tava 1.900, talvez. Vamos tentar lançar 1.900 aqui. Mas já conseguimos vencer barato ele, né? Ele deve vender agora. Ele deve estar até um pouquinho mais caro. Bom, vamos entrar aqui pra ver as vendas, né? Que nós tivemos. Ah, não passei por isso, mas já sabe, tá? Comprou barato, vendeu aí essa faixa de preço. Aqui, ó. Timberra, acabei de mostrar bom. Aqui, vendeu, né? O que mais? Vamos subindo aqui. Bom, Murilo aqui vendendo, né? Ó, 800. Tem esse outro Murilo aqui legal. O Remy vende mais barato. E agora é um pouco mais caro, né? 2.800, 2.900. Vendeu todos, tá bom? Dá pra ficar só nele aí. Aí, mais um. Aí nós temos aqui os pratas, tá vendo? Ó, os pratas. Nós lançamos um aqui agora. Os Murilos, né? Logo ele vende. Tem esse Vargas aqui que vai vender também. Então, todos deram certo aqui, tá, pessoal? Todos deram certo. O último que eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra não ficar tão extenso. Penúltimo, tá? Tem um outro aqui legal. Daka. Vamos pegar esse Daka aqui. Ó. Show de bola também. Pra Snipe. Ele tá muito legal, tá? Tá na faixa aqui, mais ou menos, de 4.800. Ó lá, ó. Já subiu. 4.800, tá? 4.800. Você vê lances, né? Ó. Mil e pouco, ó. Vamos tentar dar uns lances aqui, né? Deixa eu ver, ó. 4.800. Vamos lá. 3 e pouco. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Tiraram aqui, né? Opa, não. Vendeu lá. Me senti de culpa. Ó. 5. Eita. Esse tá bom, hein, mano? Esse tá bom. Vamos ver. Ó. Ó. 4.600. Acabou de sair, mano. 4.600. 4. Ó. 4.600, hein? Ó. Olha. Ficou só ele aqui agora, hein? 4.600. Esse tá bom também pra Snipe, tá? Muito bom. Tenta lance aí também, né? Vamos passar mais um aqui, vai. Tem bastante. Fred. E. Aí você coloca um K. É. Aliás. Vamos colocar aqui um C e um K. Ih. Isso. Esse daqui, ó. Aí a gente vai lá no 6, ó. 6 e pouco. Tava 6 e 100, né? 6 e 100. Vou baixar um pouco aqui, ó. Ó. Não. Agora mais um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue baixar. 6. Opa. Ó. 5. Oita. Ó. Ele tá aqui mais um. Olha, mano. Ele tá mais ou menos 6 e... 6. 5. 9. 100. Ó. 5. Ó. 5. 900. Vamos ver se a gente tem mais aqui, ó. Tá saindo bastante, hein? 6 mil, vai. 6,47 demora um pouquinho, mas vende. Então, 5 e... Ó. Ideal 5,700, tá? Ele vende aqui. Opa. Beleza. Vamos ver aqui se a gente consegue. 5,700. Tá vendo? 5,700 andando no lanço. Esse cara é doido demais. Dá pra comprar aqui. Opa. Daná. Se fosse aqui um 3 e pouco, eu compraria, hein? Quer ver, ó. Vai sair um agora, hein? Vai sair um agora. Quer ver, irmão? Quer ver ou não? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se... Beleza? Vamos tentar aqui, tá, pessoal? Ó. Deu certo, tá? Acho que já vendeu alguns lá. Subiram coisas, ó. Subiu mais algumas coisas aqui. Vamos ver o que foi, então, né? Vamos ver o que foi aqui. Só pra gente ter uma ideia. Ah, foi o Vargas. Ó. O Vargas vendeu ali. Né? É isso mesmo, tá? Aqui já tínhamos mostrado. Vocês já notaram aí. É isso aí. Tá bom, pessoal? Beleza? Então tá bom. Até o próximo vídeo. Espero aí que vocês não deram like, tá? Tô vendo aqui. Então, falta só o seu like. Beleza? E aí, nós nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau!